As festas começaram com a vigésima pelada de confraternização do Yacht Club Jardim Guanabara. As estrelas da festa foram o atacante Ronaldinho, que veio passar o Natal no Rio de Janeiro, e o técnico campeão brasileiro Paulo Autuori. Ele recebeu todo tipo de agrado, ouviu muitos apelos dos torcedores alvinegros e até um grupo de pagode fez sua parte para tentar convencer Autuori a ficar no Botafogo. Ele não diz que sim, nem não. Só garante que até agora não tem nada resolvido. No centro de futebol Zico, a festa foi bem mais familiar. Sem badalação, o que importava era a diversão. Dois filhos de Zico organizaram os amigos em times para se enfrentar. Júnior, o mais velho, com a equipe de amarelo. Bruno com o time de azul. A primeira briga, claro, foi pelo valorizadíssimo passe do pai. Tudo bem, outro campeão mundial pelo Flamengo equilibrou os times. Júnior jogou de amarelo. O zagueiro do Botafogo, Gonçalves, jogou de azul. Ao lado de Alain, filho do técnico Valdir Espinosa, de Rodrigo, filho de Júnior e de Wilson Baiano, irmão de Bebeto. O Sinal assistiu a tudo da arquibancada. Maravilhado com o show dos mestres. É até legal, para a gente ficar de fora aqui vendo esse pessoal jogar aí, meu Deus. Rever aí os bons tempos, né? O time de azul, o de Bruno e Zico, ganhou por 6 a 4. A revanche já está marcada para o ano que vem. E para completar o fim de semana, Romário como Romário gosta. Na praia da Barra da Tijuca, jogando futebol. Djalminha, Djair e Lira também participaram do campeonato, mas foram eliminados. Edmundo ficou de fora, só assistindo. Já Romário e seu parceiro Luizinho chegaram à final do campeonato. Eles enfrentaram as revelações Sereia e Goiaba, de apelidos estranhos e jogo de muita categoria. Mas os garotos tremeram diante do craque do Tetra. Romário e o Luizinho venceram por 15 a 6. Depois de um ano infeliz, finalmente um título. Pode não ser grande coisa, mas serviu para aumentar o otimismo de Romário. Ele promete que 96 vai ser bem menos negro para os rubro-negros. Esse ano, infelizmente, por alguns motivos eu não consegui, mas eu tenho certeza que em 96 eu vou fazer de novo esse povo carioca feliz, como eu fiz em 94. Valeu, obrigado.